A CIDADE NO BRASIL A FRENTE DO TRAVALES A CIDADE NO BRASIL A FRENTE DO TRAVALES A FRENTE DO TRAVALES Não piques EI 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 Não matou? É essa arma é uma merda É o jogador Está na porta Não está não Está 1 na porta Bombeiros Direita C4 bombeiros C4 O jogador Eu vi isto na câmera foi tão bom Eu vi isto na câmera foi tão bom Isto é direto Eu disse, easy Não foi não Não estava a cabo por isso não sei E ao Forza me do outro Oh veja eu fiquei contigo Lest Estás alinhado aqui tipo o orframe Ah foi Lest Pronto que adivinha Posso armar com o pé daí senão Posso armar com o pé daí senão Está lixado aí entre o lado Ai 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 mesmo assim fiquei na alma no fundo Ai mesmo assim fiquei na alma no fundo E a vida está ao contrário Destruiu os fios que a gente tinha mandado Olha alguém que me ajuda aí Maestro no quarto ao lado E se é sempre este que me mata Legend podes ir para ali Podes ir para aí e esperar pela Ibana Mata a morte Mata a Ibana Adeus Foi bom que conhecemos Meus queridos amigos Isso É menos um É menos um Olha olha A gente vai à volta A gente vai à volta e vai à porta Aquele quarto sabes Não é que quer morrer Não acontece Não acontece Oh mano não é perto da mira meu Oh mano vai puxar Casalinho É burro Mas tu tem como para a cada vez Eu tive que ir para ele ao lado 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 Ah claro para o lado Não sei Ninguém sabe Estes dois foram tão bem postos Alguém já está percebendo 1, 2, 3 Já é a segunda a morrer pelo fios Ah é Este aqui não morreu Olha o rás Olha o rás Olha o rás para aquilo Está dronado Meio deus o poes anam é o rei Leish não diga O poes anam é o rei Pes anam é o deus Poes anam é o rei Poes anam é o rei Eu e não vi leisham na data Esta é uma bela chegada Elира não diga O poes anam é o e o do rei Leish não diga Suban. Você não diga Não eu estou ao teu còn O poes anam é o caldo No aí Depois einea carrega 2 Liałem, espera por ela Fica a miração para a porta Entry Por toda a porta Eu ia me olhar para a janela. Não, para a porta só. Espera por ela. S? S lá? É todo lado. Pai a volta. Tens uma S. Cuidado. Espera por ela. Ela vai-te fazer rest, Legend. Estás a 11, lembra-te. Olha para trás, Poison. Olha para trás, Fletch. É agora, Legend. Vai! Ace! 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 Não digas isso. Não foi não, não foi não. É que eu ainda lhe dei um tiro, Poison. Eu tenho umas 4 capas. Ai, aquele do fio. Aquele do fio. Não estás na janela? Fio os drona, ele saia para fora e errava o gás no ar. Ei, ou não. Se uma das miras tivesse bem posta, não tínhamos problema nenhum com a janela. Foi não, aquela janela. A mira tente ao contrário. Vamos a ronda para ensurar a princesa do meu coração. Eu tenho que expor. Eu sou obrigado a meter miras. Sim, mas tens de pôr a mira ao contrário, não é? É esta. Para o outro lado, não é? Puta, eu meto uma frost à frente de meus carros que estão a dar a mim para ver. Perdão, o que é por gás que passarem? Até o rei vamos entrar. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, não bate ainda. Ah, a Twitch ainda por cima. Olha, saem balas na pocaria. Desaxanca, meu. Não. Como é que estás aqui? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Pronto, vou sem gravar. Oh, meu Deus, não! Ah, vou morrer para a Twitch. Esquece. Não vejo que o Go é um deficiente? O Go é um deficiente, filha. Não, és um deficiente. Estás-te a rir porque é, meu? És um deficiente. Dás-te passo à frente quando as pessoas sobre o seu braço e depois mete as pessoas ao seu braço. Oh, meu Deus, chupa-me! Jogas-me muito. Eu montei um gancho igual sobre o pistol. Foi uma sarda. E se morrer onde tu escapai-deixo? Olha, desatira de lá de cima. Como estás presa. Hahahaha... ...querias... ...matar-lo? Foi um Twitch? Foi um Twitch. Eu vim gato. Mas não vim gato. Foi uma sarda. É lá aqui, tipo, tu uma sarda. Ok, o Chucu está a morrer, Chucu. Não está, rapaz. Eu estive a ver costas sempre. Não está, rapaz. Eles vão para coisas, eles vão para noite, eu já avisou. Puta, eu estou bem portas. Nunca tive para mim. Isto não partes, está mesmo? Não partes? Isto está ligado, é daço? Sim, é daço. Ah, está ali, está ali agachado, está-se. Está ali, tipo, um campeão. Olha, 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 olha aqui. Está aqui, olha, está aqui. Eu vou acertar ele ainda. Pera, é falha ou não é? Posso ir a mover para a minha frente? Minha piada. Ou então não, triplo aqui, triplo com isto, triplo com esta chanca. Viram? Oh mano, eu posso não fazer isto a gajanete. Eu vi galho aqui, eu vi galho aqui. Porque não sempre sou eu, muita coisa. Ih, é que choque. O que é que é? Olha aí, as portas para baixo das escadas. Ok, cá em cima já fiz um buraco. Não, nas escadas vai em baixo, o bar do bar do bar. Oh, já sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Vem, 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 sai. Queima, calma. Uh! Mandei fogo, mandei fogo. Mandei fogo, mandei fogo. Olha, chupa. Estava a outra, estava a outra, estava a outra. Estava a outra, um bem na direita, um bem na direita. Oh, morreu! Tava aqui. Tava aqui. Tava aqui. Não pode, não vai te fechar, não vai te levar. Ih, 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 ih. Loco, um garoto. Traga aí, traga. Ah, não sei. Tava aqui. Por favor. Por favor. Deus. Tava a outra lado. Pronto. Não é suficiente. Não. Não. Que não consiga aquilo. Deixa o Thiago e o Fenix chegarem para ver o que é que esse Rocha vai jogar com ele. Caraca. Ai, não, não acertei. Não, mas matei o... Matei o Capitão. Caraca. Aqui o Meias. Menos um, Rodrigo. Não havia necessidade, estamos a levar três, filho. Pronto. Eu também não tinha necessidade, ele matou-me. Vai lá matar, o vai lá matar, vai lá matar. Sei o que é que é. Pronto. Pois, tu tens pensão é que meteste as frosts, meu. É que é um teto, é não, pá, a sério. Estão destruindo. Partiram aqui o Borboaio. 1 para 4, vamos ver. Caga nos gás, caga nos gás. Caga nos gás. Caga nos gás. Mas já cala atrás, o Rodrigo. Ah, não morre, mas... Rodrigo, não piques, porque não é o Rodrigo. Manda a ser 4, manda a ser 4. Vamos ver, Rodrigo. Põe-se na boa, eu te aguento. Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta, aguenta, aguenta. É com isto ao pato não. Caga nos gás, caga nos gás, caga nos gás. É em cima o gás, acerta um bom. Agacha-te. Aguenta o máximo que os segundos. Caso alguma coisa eu corro para a direita. Meu Deus. Opa, olha para isto! Olha para isto! O andar já devagar desde lá do fundo, a gás já sabia. Queres ver para fazer essa casa? Eu não sei por isso. Saca é saca. Para começar. Para começar. Já ganhamos. Já vou sair daqui, acho. GG. Estão bem aqui. Estão dois em cima. Mira, mira para o lado. Tem pai! Já vou. Já volto. Calma aí. Em um aqui. Em um aqui. Está a dronar, poxa. Em um aqui. Em um aqui. Em um aqui. Não sabia, mas é mais fofinante de círita. Lembro de que homem é esse. Ah, esse ta a morda atrás. Mas eu vi um inimigo. É, está a morda atrás. Vai para o mesmo sitio, vai para o mesmo sitio. Oh meu Deus, não. Para, para, para. Para, caraca. Para. Clote 6, Clote 6. Não foi ele, não foi ele. Clote 6 que eu matei um gajo. Clote 6, salve cobrei. Mata no início da rua. Mata ele. Eh! Mata ele não vou matar! Tá vendo?